O Homem das Cavernas, Han Solo, Uma História de Star Wars e Deadpool 2 são os destaques da semana do De Olho do Cinemax. Confira tudo depois da vinheta. Não saia de casa sem antes ficar de olho na noite. Cinema. Me burro. Eu te ajudo. Marco Luke em... O Homem das Cavernas. Você parece ótimo. Puxa. Estou muito feliz que fizemos esse trabalho. Fui! A parada é a seguinte, a gente vai formar um super grupo maneiro. Nosso grupo vai ser vanguardista. De gênero neutro. Vão chamar gente... de X-Force. Isso ainda é meio plágio, não? Você está certíssima. E agora, salta o sol. Don't call it a combat! Uma parceria de olho na noite, ponto com ponto R e Jovem Pan Itatiruna, novembra e um vírgula três. Jovem Pan Itatiruna, novembra e um vírgula três. Tchau!